ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Cinco vítimas de explosão na Zona Leste continuam em estado grave. E a polícia apura a responsabilidade do incêndio. Homem que pegava carros para consertar e revendia é preso. Seca prolongada castiga 50 mil pessoas no interior do estado. E Barcelos é um dos municípios mais afetados. IPEM fiscaliza venda ilegal de tijolos na região metropolitana da capital. E ainda no Dia Internacional da Mulher, a gente mostra que ainda há medo na hora de denunciar os casos de violência. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. É grave o estado de saúde de 5 das 14 pessoas que ficaram feridas em uma explosão ontem na Zona Leste da capital. Um tanque de gás de cozinha explodiu. As causas do acidente ainda são investigadas. Era horário de reabastecimento nesta empresa de produtos plásticos. O caminhão transportava este cilindro de gás de cozinha. Ele estava apoiado nessas pedras, mas acabou tombando. Uma válvula de segurança se rompeu. Causou um vazamento e em seguida a explosão. As chamas passaram de 8 metros de altura. Neste vídeo, dá para ver a fumaça. Os moradores estavam desesperados. Tem gente lá dentro da vila. Pelo amor de Deus! Essa vila foi o local mais atingido. Na casa da frente, paredes, móveis e roupas foram queimados. 14 pessoas ficaram feridas. 5 ainda estão em estado grave. Entre elas, uma criança de 2 anos que teve queimaduras em 80% do corpo. 9 das 14 vítimas são da família do seu Lauro. Ele conta que foi tudo muito rápido. Eu gritei para eles, corre para cá, para não sair por aqui. Foi a hora que deu outra explosão de novo do gás. Foi que entrou pelo lado da casa, pegou ele lá atrás já correndo. Denise já teve alta, mas sofreu queimaduras nos pés e no braço esquerdo. Depois que queimou, a gente conseguiu pular o muro. E era muita gente para passar pelo muro, de um por um. Aí tinha duas crianças no meio da gente. Foi uma que estava 40% queimada o corpo dela. Que foi que eu saí correndo com ela e a mamãe. Peritos da Polícia Civil estiveram na área do acidente. Um inquérito foi aberto para investigar o que aconteceu. Fiscais da Agência Nacional de Petróleo também foram ao local. Existem procedimentos adequados para que se dê esse transporte. E iremos então verificar se esses procedimentos foram seguidos à risca. O dono da empresa responsável pelo transporte disse que os padrões de segurança foram seguidos. Mas não soube explicar por que as pedras foram usadas para apoiar o cilindro. Normalmente tem que ter um calço, né? Então eu preciso avaliar depois com mais detalhes, receber o resultado da perícia para poder saber o que realmente aconteceu. Segundo o seu Francisco, se os funcionários da empresa tivessem pelo menos gritado na hora do vazamento, os moradores teriam tido tempo de sair das casas e correr. Ele ficou calado. Ele não gritou para ninguém. Um vizinho nosso nem que passou correndo aqui, gritando. E foi graças a Deus que eles saíram da casa antes do fogo pegar. Em nota, os responsáveis pela Leste Plaste disseram que haviam solicitado a retirada do cilindro do local, mas a Amazon Gás não teria seguido os padrões adequados na remoção. A polícia prendeu uma quadrilha que praticava latrocinhos e roubos em veículos aqui em Manaus. Entre os detidos está um soldado da PM. O grupo era envolvido em roubos por encomenda de veículos. O soldado da Polícia Militar, Alex Sarmento Melo, Davi Veras, apontado como líder da quadrilha, e um adolescente de 16 anos, foram capturados hoje. As investigações da Polícia Civil apontaram que a participação do policial militar Alex Sarmento na quadrilha era guardar os veículos roubados, enquanto outro integrante do grupo providenciava a documentação, para posteriormente esses veículos serem colocados à venda. O Davi Veras era o chefe dessa associação criminosa e o mandante desses roubos, que desencadeava inclusive em latrocínios. Ele pegava essas motocicletas roubadas e comprava por um valor de 800 a mil reais e revendia pelo valor de mercado, remarcando chassis, conseguindo documentos. Esse policial, após o cometimento do crime, guardava na residência dele esses veículos roubados, até que o Davi providenciasse a documentação falsificada. A quadrilha era conhecida por matar as vítimas que reagiam aos assaltos. Eles eram investigados desde agosto do ano passado, depois da morte do estudante de medicina veterinária Bruno Siqueira, assassinado durante um assalto na Cidade Nova. O soldado da Polícia Militar foi conduzido ao Comando Geral da Corporação na Zona Sul. Todos vão responder pelos crimes de latrocínio, associação criminosa e adulteração de veículos. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E olha essa, a polícia prendeu um homem que pegava carros para consertar em uma oficina e revendia para outros clientes. Arão Menezes Fernandes foi preso no Coroado 3, Zona Leste, no momento em que recebia parte do pagamento pela venda de um veículo. A vítima comprou o carro em novembro do ano passado. Na tarde da segunda-feira, na oportunidade em que ele recebia o dinheiro dessa venda indevida por parte de uma das vítimas, a nossa equipe de investigação logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante dele em razão do estelionato que havia praticado em razão dessa vítima. De acordo com as investigações da polícia, Arão abria novas oficinas em diversos bairros da cidade para atrair clientes. Ele chegava a consertar esses carros, mas depois vendia para outras pessoas. Em seguida, fechava as oficinas e fugia sem deixar pistas. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e apropriação indébita. Ele foi encaminhado à cadeia pública, onde vai permanecer à disposição da justiça. Daqui a pouco, Ipenha Pura, denúncias de venda ilegal de tijolos. E ainda no Dia Internacional da Mulher, muitas ainda têm medo de denunciar os casos de violência. Você confere já já. Legenda Adriana Zanotto